As informações policiais desta segunda-feira estão chegando aqui no YouTube, no Facebook e também no site da Najwa. O destaque, infelizmente, é a morte de uma iratiense. Ela acabou morrendo lá em Curitiba, na capital do estado, vítima de um acidente. Daqui a pouquinho você vai saber dessa informação. Vou começar falando de um assalto roubo em Ivaí, no centro da cidade, no sábado, pouco antes das 10 da manhã, quando dois indivíduos chegaram numa loja de roupas, armados de revólver, anunciaram roubo, assalto. Levaram lá da loja nove blusas de moletom da marca Adidas, dez bonés da marca Nike, de aba reta. Levaram sete pares de tênis da marca Adidas, um celular, iPhone 6 e ainda 300 reais em dinheiro. Aí eles fugiram pelos fundos da loja, onde dá num posto de saúde. Lá estava um carro, segundo a polícia militar, tinha rastros de um veículo que estava lá. Possivelmente, eles tenham fugido por essa rua de trás, lá do posto de saúde. Fugiram com os produtos do roubo, lá de Ivaí. Em Irati, no Alto da Glória 1 e 2, tivemos casas arrombadas, de onde levaram TVs de 32 e 42 polegadas, levaram dinheiro e também levaram um talão de cheques em nome do Sidney Yasnok. Você que é comerciante aí, tome cuidado. Se aparecer cheque aí, em nome do Sidney Yasnok, pode ser aquele do talão que foi roubado aí no Alto da Glória no sábado. Na rua Valmir Ferreira, no Jardim Virgínia, um morador viajou no sábado e ontem, domingo, quando retornou, ele encontrou já a casa arrombada, de onde levaram uma TV de 32 polegadas na cor preta. Na rua Professor Victor do Amaral, o senhor deixou seu veículo estacionado em frente à sua residência, só que no interior ele deixou um celular. Quando ele voltou para pegá-lo, já não estava mais o celular azul lá dentro do veículo. Na PR-364, no bairro Lagoa, no sábado, 18 horas, o esposo chegou na casa exaltado, dizendo que iria quebrar as coisas lá na casa e acabou ameaçando de morte a sua esposa. Ele foi encaminhado, então, para a delegacia. Na Vila Nova, na rua Boleslau Malinowski, já na madrugada de ontem e domingo, o marido acabou agredindo a esposa, ela apresentava lesão no rosto, ele que estaria lá com um pedaço de madeira, quando a polícia militar chegou, ele não estava mais no local. Na rua Elias Onesco, ou Elias Unisco, no bairro Lagoa, 22 horas do sábado, uma mulher que estava de posse de uma faca, ela acabou furando pneus de dois veículos e ainda ameaçava as pessoas que lá estavam. Quando a polícia militar chegou ao local, ela dispensou a faca e foi encaminhada, então, para a delegacia. Na rua Ladislau Brizutti, na colina Nossa Senhora das Graças, 8 da manhã de ontem e domingo, um senhor danificou a porta de vidro de uma residência e danificou também dois portões de outras residências. Rua Sebastião de Oliveira, na Vila Nova, 15h50 de ontem e domingo, um indivíduo foi até uma residência e lá acabou agredindo o morador com um soco na face. Aos 20 minutos já da madrugada de hoje, segunda-feira, na rua Marechal Deodora e no centro, um veículo Monza acabou colidindo com o gradil de uma residência. O condutor deixou o carro lá e fugiu a pé. A polícia militar foi acionada e, logo em seguida, localizou o condutor, o qual foi encaminhado para o teste do etilômetro, apresentou 0,64 miligrama-litro, o carro possuía débitos e o condutor não tinha carteira nacional de habilitação. Tivemos também um homem que tentou, na madrugada de ontem, trocar uma nota, uma cédula de R$ 100, mas o dono do estabelecimento passou aquela caneta lá e viu que a nota era falsa, chamou a polícia militar e ele foi encaminhado com a nota para a delegacia com a cédula de R$ 100. Agora vou falar, infelizmente, do acidente que tirou a vida de uma iratiense. Foi no sábado pela manhã, Fabiane é aparecida a Ginko, 24 anos, ela trabalhava como vendedora em Curitiba e se deslocava de moto, uma moto Honda Bis, pela BR-376, lá no contorno sul de Curitiba, quando acabou atingindo um cachorro que estava morto na rodovia. Ela se desequilibrou, acabou caindo na pista, atrás dela vinha um caminhão Mercedes-Benz, placa de Almirante Tamandaré, o motorista não conseguiu frear, não conseguiu parar e acabou passando por cima de Fabiane, que acabou morrendo no local. Ela foi encaminhada e enviada, transladada para Irati, onde foi velada na casa dos seus pais, Jaroslau e Mariana Ginko, em água mineral interior do município de Irati. Foi sepultada ontem, domingo, a Fabiane, aparecida a Ginko, 24 anos, que morreu, infelizmente, vítima de acidente em Curitiba. Era o que tínhamos, as informações policiais, para esta segunda-feira, aqui no YouTube, no Facebook e no site da Najua.